A gente já tem uma equipe trabalhando isso, a gente tem uma equipe hoje de quase 45 pessoas trabalhando incansavelmente de segunda a segunda, sem hora, sem dia. É a tua equipe? A equipe. E quem remunera eles? Ou eles... Tudo isso já são equipe que a gente vai implantar dentro do Corinthians, então é praticamente uma permuta.